Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir 50 milhões de pessoas que pagam planos de saúde vão ter direito a novas coberturas, como teste para dengue, medicamentos para câncer e mais consultas com fonoaudiólogo e nutricionista. Novas moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues hoje. Presidenta Dilma garantiu a ampliação do programa e a continuidade do Bolsa Família. O ministro da Fazenda diz que está confiante na retomada do crescimento e na aprovação de medidas para equilibrar as contas em tramitação no Congresso. E ainda, hoje é dia nacional do livro. Para incentivar a leitura das crianças e jovens, o governo investiu 615 milhões de reais em bibliotecas nas escolas nos últimos quatro anos. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Legenda Adriana Zanotto